Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Em 2018, o piso salarial dos professores vai ter um aumento de 6,81%. O índice anunciado é 4,01% acima da inflação. Com isso, o salário mínimo para a categoria será de R$ 2.455,00 no ano que vem. A portaria foi assinada hoje pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. A gente precisa motivar os professores, mobilizar com relação à sua missão dentro da sala de aula e ao mesmo tempo reconhecer o papel relevante dos professores na educação como um todo. E nesse aspecto, a questão salarial também é algo importante. E nós destacamos justamente o cumprimento da lei que respalda um aumento salarial de 6,81% e que assegura também um ganho salarial real de quase 4%. Então, 2018 começa com uma notícia muito positiva de valorização da carreira dos professores. A confiança da indústria terminou 2017 no melhor nível em quase 4 anos. Os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que o indicador subiu 1,3 ponto em dezembro e terminou o ano com 99,6 pontos, nível mais alto desde janeiro de 2014. De acordo com a FGV, o resultado de dezembro traz boas notícias, pois mostra que a indústria percebe melhora no ambiente de negócios e acredita na manutenção dessa trajetória favorável nos próximos meses. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez pelas redes sociais um balanço positivo da política econômica brasileira em 2017. Segundo o ministro, o final do ano é tempo de balanços e retrospectivas. Ao comparar indicadores econômicos de 2016 com os atuais, o ministro destaca uma forte recuperação da economia brasileira em 2017. Um deles é a inflação, que caiu de 9,28% em 2016 para 2,8% em 2017. O ministro Henrique Meirelles lembrou ainda que a taxa básica de juros, que estava em 14,25%, caiu para 7% ao ano. Já a produção industrial passou para 1,5%. E a safra, que no ano passado foi de quase 186 milhões de toneladas, subiu para 242 milhões de toneladas este ano. O otimismo do mercado elevou a bolsa de 48 mil e 471 pontos para 76 mil e 72 pontos, com o risco país caindo para menos da metade, chegando a 163 pontos. O balanço de Henrique Meirelles mostra ainda uma expectativa mais favorável para o crescimento da economia, que este ano deve fechar em 1,10%. Mais uma oportunidade para quem tem cotas do PIS-PASEP e não tinha direito ao saque do benefício. O governo federal reduziu a idade para ampliar o pagamento. Quem teve carteira de trabalho assinada entre 1971 e 1988 e tem saldo nas contas vinculadas ao PIS e ao PASEP, podem sacar estes recursos com uma novidade de corte. A regra passa a valer daqui a 10 dias e faz parte de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. De acordo com a medida provisória, ela ficou invariavelmente agora 60 anos para todo mundo. Lembrando, quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Foi a segunda redução de faixa etária para o saque do PIS-PASEP. Em agosto, o governo já havia reduzido a idade de 70 para 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso de mulheres. Com a mudança, foram sacados entre outubro e 21 de dezembro 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o governo espera abranger um público ainda maior. A expectativa é de que sejam sacados mais de 21 bilhões de reais por quase 11 milhões de pessoas. O calendário de saques vai ser divulgado nos próximos dias. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal. E para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores diretamente nos bancos onde tem contas. A gente está trabalhando para cruzar os bancos de dados do INSS com os bancos de dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A gente está fazendo os ajustes, verificando, tendo certeza de que essas pessoas estão casadas nos bancos de dados. E com isso a gente vai poder fazer o pagamento automático para também esses dependentes nos próximos meses. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez um balanço das ações deste ano. Em relação aos projetos estratégicos na área, Jungmann ressaltou o importante papel do satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Tem dois grandes benefícios. Em primeiro lugar, soberania nacional, porque a chamada Banda X, que é a banda militar por excelência, mas também a Banda K, que é a comercial, elas têm uma criptografia verde e amarela. Então isso significa um grande avanço em termos de segurança das nossas comunicações estratégicas. Mas também tem um outro grande benefício, que é acabar com o apartheid, com o tempo, acabar com o chamado apartheid digital brasileiro. Porque esse satélite tem a capacidade de levar a banda larga a todos os brasileiros e brasileiras. Antes nós tínhamos vazios, por ser renda baixa, não ter interesse, então era difícil isso. Mas com o SGDC, que já se encontra em funcionamento e não na sua plenitude, mas ele de fato vai alcançar essas duas conquistas. O ministro da Defesa destacou também que a participação do Brasil na operação de estabilização do Haiti, encerrada em 2017, ampliou o reconhecimento internacional do país. O Brasil cresceu em termos internacionais e, sobretudo, junto à Organização das Nações Unidas, enormemente fruto desse trabalho que aí foi desenvolvido. Quando nós chegamos há 13 anos atrás, o Haiti via praticamente uma situação de guerra civil. E nós coordenamos, o que também é raro, durante 13 anos essa força. Por aí passaram aproximadamente 37.500 militares. Isso é um ativo internacional que o Brasil tem hoje. O Brasil como provedor de paz e o Brasil também como um país que tem responsabilidade com estabilidade e com paz globais. Raul Jungmann falou ainda sobre a criação de uma nova linha de financiamento para a indústria de defesa nacional. Ele também avaliou a participação dos militares em operação de apoio à segurança, como no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Ajudar, colaborar, participar, de fato, a gente tem procurado fazer isso. Nós temos mais sucesso quando, por exemplo, nós temos uma situação pontual de perda de controle, como aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo você teve aquartelamento e teve multim. E a população ficou inteiramente exposta. Nós fomos lá, ficamos o tempo necessário até que aquilo se resolveu. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho